Esse aqui é o Ryoka 2.0 Ah, não, esse vídeo eu acho que eu botei no guia de ontem Então ele acabou de sair Olha lá, eles ficam se metendo em vários casos Tipo, eles estavam andando ali, acabaram de comer um docinho e tal E viram um cara lá que teve um acidente de morte De bike, né? De bicicleta Aí vai ter mistérios, problemas relacionados e tal Que o protagonista vai ajudar a resolver Ah, garota é baixinha, hein? Essa garota é a mais alta Ah, a parada dele parece bem baixinha O design dela é bonito Os olhos principalmente chamam a atenção Tudo bem feitinho, olha lá Os designs sempre desse personagem dão Mas os dela estão sempre bem acabados E mesmo quando vai de longe, olha Caso um Ou seja, caso um que eles vão resolver Olha lá, as bicicletas, eles olhando porque que deu errado E tal, porque a bicicleta tombou ou algo parecido Tudo bem feitinho, detalhadinho Tá muito bem acabadinho isso aí Os cenários tão bonitos Eu sei da música Música de legal É a música da opening, provavelmente Animadinha assim, é a música de opening, geralmente Tem exceções De vez em quando é de ending Mas geralmente é de opening Ficou legal também Cara, esse diretor é bom, hein? Isso aqui é baseado em manóveis Isso aqui não é Ah, mangaka fez esse Mangaka o caramba Isso aqui é pura criatividade do diretor Não, aqui vai ter o fundo vermelho Pra contrastar com os olhos dela e tal Então, isso aí São vários detalhes pequenos assim Que você vai vendo pegada de direção Tem vários aspectos, obviamente, que contam na direção Mas são pequenos detalhes que fogem um pouco Do que você vê em quase todo o anime Aqueles animes bem meia boca e tal E você começa a notar diretores que tem uma mão um pouquinho melhor que outros Óbvio que conseguir um negócio bem animado e tal Pode estar atrelado ao estúdio ou ao diretor Aí você tem que avaliar separado É um pouquinho mais complicado Mas tá tudo muito perfeitinho Isso aí é tipo de exigência de diretor Que bom Quero tudo sempre detalhadinho Os designs e tal Tudo bem acabado Não aceita design minha boca não Ó lá Sempre tudo muito perfeitinho Os olhos detalhados Tudo certinho O protagonista também, olha só Nível de detalhes aqui Nas pontas, principalmente Tá bem divididinho e tal A densidade também tá maior aqui Os olhos A parte dos olhos também te chamando a atenção Essa área aqui Tá vendo? A roupa não tem nada tão elaborado Mas essa área aqui tá bem detalhada Bem do meio Esse aqui tá bem acabadinho Gostando dele Os trailers A música tá bacana também da opening E parece que vai ser divertida a interação desses dois E tem mistérios também envolvidos Que é um plus a mais O diretor do Jeff and Leith Que é muito bom Só reclamam dele de Neverland Mas a cagada que fizeram na segunda temporada de Neverland Não foi culpa dele Foi culpa dos produtores Que pediram pra ele Ó, tu vai fechar a história na segunda temporada Aí, pô, não tem como É muito material Que se vira Que deu no que deu, né? Então não culpa ele não Mas ele é um bom diretor Geralmente fica acima da média E os animes que ele dirige Qual o nome é a sinopse? Aqui o nome, ó Shoshimin Pelo menos esse é o nome japonês Shoshimin Series Tem um nome aqui Eu comentei dele no guia de ontem É basicamente dois estudantes aí Resolvendo vários mistérios E problemas Que tem que usar várias capacidades de dedução do protagonista Lembra Hiyoka? Em Hiyoka a gente tem um protagonista Que tem uma capacidade de dedução muito acima da média É feito pela Kilton Animation É bem animado pra caramba esse anime E aí ele acaba se metendo com uma garota Que vive colocando ele em situações Em que ele tem que resolver vários problemas Mistérios Situações aí Que ele tem que usar as grandes capacidades dele Porque ele é preguiçoso pra caramba Ele não quer fazer nada Então quem motiva ele a fazer É a garota Porque ele claramente tem uma queda Nossa, tá pequenininho pra caramba esse negócio aqui Ah Nojo Tá muito pequeno as imagens Não tem nenhuma imagem que abre grande Não é essa garota de cabelo preto aqui A Chitanda Que droga Tá bem ruim aqui Espera aí Depois eu pego o trailer Meu Deus, é o trailer em inglês Esse aqui é o protagonista Que é muito parecido com o protagonista Aqui, agitando Essa aqui Olha lá Ela é louca E ela tá sempre interessada em alguma coisa Ela cria interesse em alguma coisa E aí ela vai pra cima do protagonista Querendo que ele ajude ela A resolver alguma coisa e tal A curiosidade que ela tenha E ele tem uma queda por ela Então ele acaba se metendo Nas confusões lá Que ela É, confusões não Os problemas que ela encontra Ou quer resolver Pra ajudar ela Porque Ele por si mesmo Não quer fazer nada Ele quer viver a vida No caso Em ponto morto lá Com o menos esforço possível Olha lá Tô super interessado Olha lá Tô curioso Ficou em inglês Ela fica repetindo sem parar A frase de Olha lá E ele com essa cara de peixe morto Ele sempre Olha lá Aqui as várias ilustrações Os jeitos que botam Simbólicos De mostrar a influência dela nele Olha lá Ele não quer fazer nada Mas aqui Fica um bando dela Enchendo o saco dele Aqui um bando de anjinhos No formato dela Ventelhando ele Até ele dizer sim pra ela Pro que ela quer Então é bem divertido esse anime Não é de comédia Não é mais de Lost of Life Com um pouquinho de mistério E tal Mas é legal o anime Eu gosto dele E esse aqui é do mesmo autor Entendeu? Por isso que eu falei Que é a versão dele 2.0 Esse aqui tem exatamente O mesmo autor de Ryuk Então E tem também O foco vai ser dois personagens Aí também se metendo Em vários mistérios E um com grande capacidade De deduções Por isso que eu falei ontem Até alguns não entenderam Quem não conhece Ryuk Por isso que eu falei Que isso aqui é basicamente O Ryuk 2.0 E o protagonista Tem várias semelhanças Com o protagonista de Ryuk Bom Já viu que o autor gosta Desse tipo de história E ele também tá dando sorte Porque a primeira obra dele Que eu tô animando Foi fazer o bagulho Tipo, ela é mega bem feita A opening desse negócio É ótima As duas openings que tem Desse anime São muito boas São viciantes Eu não vou botar aqui Porque problema de doutoral Quase certo Esse cara é um sortudo Agora o outro anime também De autoria dele Vai ganhar uma staff de peso E vai ser muito bem feito Então esse é um autor cagão Então esse é um autor cagão É um autor cagão Obrigado.